E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos! Estamos com a galera dos comandos aqui, então bora lá, Funnel Effect! Parece que nós vamos passar em algum funil com efeito, hein? É... Eu vou ir com o Negão agora, Negão sem Roda Eu vou com o meu caso em torno Eu tô pronto já Vai... Cannot Fábio Carlos FG Barco Kevin O Fábio tomou uma porrada na cara Não tem um Raiden, né, cara? Ah, o Raiden parece que caiu, né? Bora lá! Não é fantasma, hein? Nossa, amanhã Trolls Corrida Trollations Tenta não errar o boost Boost Vamo lá! 2 1 Go! E galera, se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar aquele like pra ajudar na divulgação e ajudar os canais, a gente agradecer muito e... bom, já passei Ah, já me derrubaram E sempre o link da corrida vai estar na descrição do vídeo, se você quiser também se divertir com essas corridas bem loucas E é isso aí, sejam bem-vindos a nossas corridas do funil O que é o barco viciado? É, a corrida... é o nome dessa que tem que ser Chegou a turma do funil Ó, os caras me fez rodar, velho Eu fiquei em último com a dessa rodada Roda eles Como? Se eu tô em último? Só se eu ficar no meio do caminho fazer tudo bater Pegar inspiração, hein? Vou pegar inspiração Eu tô fazendo com o barco, mas tô soltando o acelerador pra não bater nele Ah, fosse eu rodava ele Ah não, eu postei nele dois mil, dois mil Eu bati nele, não Não bati Me dá foca Uuuuui, quase que eu vou lá pra baixo Só faltou uma coisa nessa corrida pra ficar fera Uma rampinha Pequenininha Descerrei só pra dar voltas aí Ahhhh Para... Nossa senhora, cara Que que é isso, velho? O que que eles fizeram comigo? Beleza, né? Vou chegar chegando em cima de todo mundo Na última volta a galera me roda, velho Eu não queria rodar o barco Tava na minha frente Ah, o meu carro não corre, cara Eu acho que é por causa do pneu Que pneu Que pneu? Olha, eu devo estar com um pneu diferente Tô acelerando, o controle tá quase quebrando A minha mão, ele não corre mais que isso Aí ó, eu faço o favor de bater Falou Empurrei também Quem sei... Vai, vai, vai Vai, vai Vai chegar... Não quero pegar aqui na... não Ah, não queria pegar a bandeira Meu carro parece que tá quebrado Depois que bateu Tu bateu feio então, cara É, eu fiquei capotando umas oito vezes Nenhum triângulo me salvou naquela hora Isso aí galera, a gente vai ficar por aqui Se você gostou, esqueça de marcar como gostei Se inscrever nos canais dos parceiros que estão na descrição Fala tchau, VG Falou galera, até a próxima É isso aí hein, abraço a todos e... Fui! Falou!